Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Marco Encontro. Eu sou o Marco Rennes e é um prazer ter vocês aqui. Bom, como não poderia deixar de ser, essa semana eu vou entrevistar uma artista muito importante, importante para o cenário da música popular brasileira, importante para a contribuição que ela deu ao longo da sua carreira, para a nossa música, para enriquecer a nossa cultura brasileira. Compositora, cantora, pianista, arranjadora, diretora musical. E, gente, no decorrer do nosso papo, vocês vão ver quanta coisa boa que esta artista maravilhosa já fez, com outros artistas mais maravilhosos ainda. Premiadíssima no Brasil, no exterior, Prêmio Shell, Prêmio Sesc Rio e indicações importantes como a APTR. E agora, gente, uma indicação que enche de orgulho todos os corações brasileiros, que é o Grammy Latino, de 2021. E eu estou falando do seu mais novo álbum, que é hoje. Então, gente, olha, sentem-se aí nas suas poltronas, peguem a sua pipoquinha, porque hoje marco um encontro com Délia Fischer. Délia, querida, seja muito bem-vinda ao programa Marco um Encontro. É um prazer ter você aqui. Oi, querido. O prazer é todo meu. Estamos aqui pertinho. É verdade. Olha, eu aqui em Lisboa e você aí no Brasil, no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Olha isso. Délia? Hoje com uma chuvinha que não dá nada, o tempo esfriou a beça. Ai, aqui está um sol lindo. Nós estamos, assim, nessa meia estação, né? Aqui, outono, já já para começar o inverno. Então, o céu está bem azul, está limpo, está maravilhoso. Eu falei, hoje é o dia propício para eu conversar com esta mulher maravilhosa que foi indicada para o Grammy Latino. Vamos começar pelo fim, pelo Grammy, depois a gente passeia um pouco na sua carreira. Vamos lá? Me fala um pouquinho do Grammy, Délia. Olha, é maravilhoso, porque é a indicação, é a minha segunda indicação, né? Em 2019, o meu álbum Tempo Mínimo foi indicado ao Grammy Latino como o melhor álbum de música popular brasileira. E esse ano louco, né? Louco, completamente absurdo das nossas vidas, em que eu resolvi fazer um disco de homenagem às músicas que eu mergulhei durante esse período, durante as lives, eu quis guardar isso de uma forma mais definitiva do que só live, né? Todo esse repertório que eu gravei foram músicas que me fizeram pensar muito e me emocionaram muito durante todo o ano de 2020. E eu achei que era importante gravá-las. Primeiro, eu tinha pensado num projeto de singles. Ah, vou gravar essa e essa, aquela. Depois os singles foram virando cinco, seis. Eu falei, bom, acho que isso já virou um álbum. Mas foi um álbum, quase que um álbum que poderia ter sido gravado aqui em casa, assim, porque ele retrata exatamente o que a gente estava produzindo e pensando durante o ano de 2020, né? Então, é muito bacana essa indicação, porque eu entendo que... Eu acho que a gente conseguiu falar os corações das pessoas, esse repertório mexeu, né? E eu acho que tem todo o empenho técnico também da parte do Matias Corrêa, que produziu, que gravou, que mixou. Tem toda uma equipe que faz o trabalho ter uma qualidade que a gente tem que falar. Quem mixa, produz, quem masteriza, que é o Carlos Freitas, povo da capa, Moeiro Osório, povo do selo. Tem muito pensamento sobre um trabalho desses, né? Eu sempre falo que um trabalho solo não é só, né? Ninguém faz nada sozinho, né? É verdade, Délia, é verdade. E que grandeza, que generosidade, né? Você também mencionar esse pessoal, porque é verdade, né? A gente não consegue fazer nada sozinho, e eu acho que é por isso que as coisas têm esse alcance, porque é uma junção de boas energias, é uma junção de talentos, né? E aí eu acho que isso é que produz esse resultado tão bonito, que de repente a própria indicação já é um prêmio, né, Délia? Eu acho que nesse universo tão vasto do Grammy Latino... Total. Totalmente. A indicação já é uma coisa que a gente já usa, assim, abrindo o nosso currículo, né? Indicar do Grammy Latino, dando de... Porque a indicação já é realmente um prêmio. É, eu imagino o universo imenso de músicas, de canções, de arranjos, de coisas que esse pessoal precisa estar em contato profundo para poder chegar a uma indicação, né? Então, é bem isso mesmo. O prêmio começou já aí. Eu acompanhei uma live tua com o Luiz Terra, e eu achei de uma sensibilidade tão grande, né? Você tem a sua musicalidade, ela está no seu olhar, na sua voz, nos seus pensamentos. Eu achei incrível. Você, nesse tempo de pandemia, você desenvolveu essas lives porque estava parada em algum projeto, ou você também desenvolveu algum projeto paralelo a isso? Pois é, a live, ela entrou num lugar de muito... Primeiro, de um susto enorme, né? Eu acho que todos passamos, que foi aquele começo da pandemia, que foi um pânico geral, assim, né? O que a gente vai fazer? E como eu tinha sido recém-indicada a minha primeira indicação em 2019, a gente abriu muitos olhos para o exterior. Então, o meu plano de 2020, inicialmente, seria viajar. Eu tinha uma viagem marcada, eu tinha passagem marcada, eu tinha show marcado. Então, quando a gente viu, nossa, não vai dar para ir para a Europa, não vai dar para ir para Portugal, não vai dar para ir para a Alemanha, não vai dar para ir para a Áustria, o que a gente vai fazer? E no início foi aquele desespero total, como se fosse uma guerra, né? Como se a gente estivesse entrando dentro de um bunker sem saber nada do que ia ser. E o pessoal do meu selo lá, Bidá, falaram, Délia, por que você não faz lives? É muito legal fazer lives. Eu comecei a ver essa profusão de lives no começo da pandemia e confesso que achei tudo um pouco estranho, assim, sabe? Não entendi muito, não entendi se era bom ou ruim, demorei. Falei, será que é uma coisa boa? Porque parece que as pessoas estão tirando partido, se autopromovendo num momento tão delicado. Depois eu pensei, não é nada disso. É um momento de a gente trazer conforto, é um momento de a gente trazer arte, música, amor, afeto, encontro, né? E percebi que era isso que eu estava gerando. Então, durante um momento, a gente criou um comprometimento de todo domingo, às cinco da tarde. Eu primeiro comecei revezando os canais. Facebook, Instagram, YouTube. Aí gostei muito do YouTube, né? O YouTube é um canal muito generoso para live, uma plataforma que cabe a câmera mais generosa, o áudio mais generoso. E eu acho que quem acaba entrando numa live de YouTube também sabe que é para ficar, né? O Instagram é mais disperso e tal. E aí eu comecei a abrir para perguntas, para sugestões dos ouvintes. O que eles gostariam? Eu fui perguntando nas redes. E aí, muita coisa que eu acabei gravando me veio como sugestão dos ouvintes. O próprio título do álbum hoje chegou por um ouvinte que me sugeriu. Dela, você deveria revisitar a obra do Taiguara, porque ele é um compositor muito importante e é injustamente pouco falado em relação à importância dele no Brasil. E no dia que ele falou isso, eu falei, você tem toda a razão. E parei para pesquisar o Taiguara. Quando eu me deparei com hoje, eu passei o dia chorando, que eu achei aquela música muito tocante e fiquei extasiado, assim. Não só fiquei extasiado, como toquei ela na live aos prantos, quando falei, essa aqui eu tenho que gravar. Então, o projeto foi se tornando um projeto de gravação durante o ano passado, que inicialmente seria aqui em casa. A gente chegou até a fazer umas primeiras takes no piano aqui de casa, com o microfone aqui de casa, mas a gente viu que entrava... Eu não dou conta, né? Porque aí entrava o cachorro latindo, o elevador, o vizinho ouvindo a televisão. Aí a gente falou, não, não tem condição. Aí fomos para o estúdio mesmo para gravar. Ai, que bacana. Você falou do Taiguara, me emociona muito, porque o Taiguara, dentro daquela rebeldia dele, através da música, sempre se posicionando sobre tudo aquilo que ele era contra, como é atual. É incrível como é o retrato do que a gente vive hoje. E as músicas dele parecem que são atemporais, né? É incrível. O Taiguara é uma força, né? Eu também, quando ouço o Taiguara, choro, me emociono até hoje, porque são músicas extremamente didáticas, eu diria, porque ela ensina você como ele respondia, como ele reagia ao que acontecia naquela época, né? Ditadura, aquela loucura toda. E hoje, a gente vê também muitos absurdos acontecendo na cultura dela, infelizmente, né? Não, a gente está vivendo um período de trevas, né? A gente está num momento muito complicado, né? Não era o mundo que eu queria deixar para o meu filho, de jeito nenhum, assim, se eu pudesse mexer com isso, porque a gente está muito desinformado, de uma maneira geral, a população está muito desinformada, a gente está muito belicoso, né? O ser humano está exercendo a sua forma de ser belicoso de uma maneira muito cruel. Eu sou muito mais da paz e amor, eu sou muito mais da... E eu acho que, às vezes, até para ter a paz e amor, a gente precisa brigar um pouco, né? Mas eu tento brigar sem ferir, porque não é da minha natureza, né? Não é da minha natureza. E o Taiguara, ele foi muito... Ele caiu no ranço da perseguição ali dos censores de uma maneira muito brutal. Ele foi o compositor mais censurado do Brasil, mais censurado. Ninguém chegou perto do número de músicas censuradas que ele teve. E você vai ouvir, não é isso, não tem esse... Bom, era uma coisa de implicância já que já estava se criando com ele, né? Claro que ele tinha um posicionamento político contra a ditadura, né? Como quase todo mundo da arte, da música, naquela época estava contra. Mas qualquer pingo ali era letra. Então, o pessoal já estava catando. Não, e era de uma... Isso deve ter alterado, deve ter... É, e de uma certa forma, você ouvindo hoje, você vê que havia uma inocência, né? No idealismo dele, uma pureza, né? A gente nem consegue entender por que censura, porque eles viam nas entrelinhas tanta maldade que não existia, né? O que estava para mim, o que fica impresso ali nas entrelinhas, principalmente Taiguara, é, gente, vamos resgatar o amor, a liberdade. É só isso, né? Na verdade, o que se queria, o que se pretendia, né? Mas a palavra... Mas a palavra liberdade nesse contexto da ditadura já era sublessivo, né? É, exatamente. Ainda mais vindo de uma pessoa que já era achada como subversivo para eles, então... Exato, é verdade. Foi muito bacana para mim me associar a essa música, pegar essa música para mim, mas todas as outras músicas do álbum também têm a mensagem do amor, da liberdade, né? Todas falam de coisas muito urgentes e necessárias, eu acho, nos dias de hoje. É, isso é bastante Adélia, né? Aquela pessoa positiva, sorridente, essa tua imagem sempre sorrindo, sempre suave, músicas que acalmam, né? Eu acho que você falou uma coisa muito legal das lives que realmente foi muito importante na pandemia, porque funcionou mesmo, as pessoas não tinham mais a mobilidade de ir ver o que elas queriam ver. Então, essa descoberta, né? Dessa porta de entrada para dentro da tua casa, de um conteúdo que você pode escolher, que você controla e que você inunda a tua vida naquele momento com essas coisas boas, eu acho que realmente foi uma grande contribuição. E pessoas como você que usaram isso para trazer essa mensagem bonita, realmente merecem todo o aplauso, todo o respeito e toda a admiração do público. Parabéns por esse posicionamento tão lindo, Adélia. Que bom, querido, porque era isso que eu queria trazer mesmo, sabe? Conforme eu fui vendo que as pessoas voltavam, começou a ter um público cativo, as pessoas já se cumprimentavam pelo nome, eu já estava cumprimentando pelo nome, comecei já a reconhecer o meu público. Isso foi muito, muito, muito especial. A gente saía muito preenchido de amor, de afeto e com a sensação de estar passando a mesma coisa para as pessoas. Inclusive a minha mãe, mamãe, que é uma pessoa idosa, participava das lives, se arrumava todo dia de live, botava sua roupa nova. Você imagina para uma pessoa idosa, numa pandemia, ainda pensar em botar uma boa roupa bonita. Isso é maravilhoso. É mesmo. É transformador. Eu acho que... Isso é necessário. É verdade. Muito lindo isso. Agora, vamos voltar um pouquinho lá atrás, Adélia. Eu tenho curiosidade. Como é que começou? Você descobriu isso muito cedo? Você sempre soube que ia ser... Que ia viver de ser a música. Como é que foi isso de pequenininha? Como é que foi que você descobriu esse talento em você? Então, eu sempre falo que eu descobri a música pelo meu corpo, porque antes eu era muito ligada à dança. Eu era ligada à dança, todas as formas de movimento. Então, era jazz, sapateado, ginástica olímpica, balé clássico. De tudo isso, eu fiz um tanto. e a minha família e meus amigos todos achavam, evidentemente, que era o caminho que eu ia seguir, pelo menos estudar educação física, me ligar ao movimento. E venho de uma família muito ligada ao corpo. Meu pai foi atleta, minha mãe, durante muitos anos, foi bailarina, não bailarina profissional, mas muito ligada à dança também. E, aos poucos, eu acho que o que eu estava ouvindo foi mexendo com a minha dança dentro da minha cabeça. um outro espaço de dança que acontece por dentro, que é a música entrando na alma mesmo. E, digamos que, com 12 para 13 anos, eu fui descobrindo a música. O primeiro foi o rock. Eu fui uma adolescente super roqueira, ligada ao rock and roll. Então, fui descobrindo o rock prog, o Led Zeppelin, o rock bom, no final dos anos 70. Depois, eu sempre falo que quem me trouxe para o Brasil foi o Novos Baianos. Porque o Novos Baianos fez a ponte. Cara, não tem nada mais rock and roll do que a versão do Brasil pandeiro. É inocreditável. Incrível. Aquele solo do Pepeu. O Pepeu, mesmo tocando bandolinha, ele tem uma atitude de roqueiro. Tem o visual dele, o visual do Pepeu já é super rock mesmo. Aliás, um talento, Pepeu Gomes, é fabuloso. Aí, eu fui vendo aquele rock and roll e aquilo foi me abrindo os olhos, claro, para os baianos, para o Caetano, para o Gil, pela música dele. Eu já tinha uma ligação com a MPB, já gostava do Chico Buarque, mas aí fui expandindo, fui expandindo. E esse rock and roll foi chegando no Hermeto Paspal, no Egberto Gismonti. que também tem um lado rock and roll. Quando eu falo rock and roll, é a energia, a energia, a vitalidade que eu acho que a gente tem que ter, independente do gênero, tem que ter essa vida, essa força. E isso sempre me impressionou muito. E a minha mãe, quando eu falei que eu queria fazer música profissionalmente, e eu já estava no rock and roll, ela falou, olha só, você pode fazer música, mas você vai estudar. eu tive esse briefing familiar, então você vai estudar. Eu falei, ué, tudo bem, não tem nenhum problema. E acabei entrando no piano, porque eu tocava violão, meu sonho, na verdade, era tocar guitarra. Claro, como uma boa rock e... E acabei entrando no piano, quando eu vi, eu estava estudando, minha mãe me enganou, ao invés de me dar guitarra, me botou para estudar piano clássico. Quando eu vi, eu já estava interessada em tocar Nes Nazaré, interessadíssima em Debussy, Ravel, Vila Lobos, aquele mundo foi me atraindo, porque o piano tem um mundo muito interessante, muito rico. Muito, muito. Eu acho que o piano contempla, para quem é interessado em compor, em arranjar, eu sempre falo que é um instrumento mais precioso para o compositor, porque ele te abre um leque muito vasto. Não estou desmerecendo os outros instrumentos, não. Os outros instrumentos, todo mundo tem valor. Mas o piano tem esse leque, que vai desde o barroco ao contemporâneo. Então, através do piano, você pode conhecer a música do Ocidente profundamente. Profundamente. virou uma espécie de game. A história de estudar música clássica virou um game, porque eu sempre estava indo para um nível mais adiantado. Isso foi me cativando também. Mas eu sempre soube que isso não seria também a minha vida. Eu estava estudando para ter uma formação, mas não era o meu barato. Eu não ia me tornar uma pianista concertista, nem uma compositora de música clássica, mas isso me deu ferramenta para aprender a orquestração. Eu tive aula de composição com Guerra Peixe. Então, assim, eu acabei pegando ferramenta de orquestração, de composição, de piano clássico. E eu acho que conhecimento nunca é demais. A gente não precisa economizar conhecimento. Então, acho que isso tudo me serviu desde trabalhar. Eu fiz muito trabalho para o teatro musical. Eu estava vendo isso. A sua produção nessa área foi incrível, imensa. Grandes musicais, você assinou a direção musical de grandes momentos do teatro musical. Isso é muito lindo. Isso tem tudo a ver com a minha formação, de eu ter tido segurança para encarar uma orquestra, para ter segurança de encarar. Não estudei regência. Regência, pegar batuta e regência, eu não estudei também. Nunca me coloquei nesse papel. Porque eu sou virginiana, eu sou dessas, que tudo que eu faço eu tenho que ter aula, eu gosto de estudar, eu gosto de ter a formação. O que eu não estudei, eu não me meto a fazer. Não é do meu feitio. Então, foi muito bacana essa abertura que o teatro me deu também para exercitar esse lado. E o teatro tem um lado muito interessante. Eu acho que também o teatro mexeu com a minha maneira de pensar em arte, em pensar em roteiro, em pensar em dramaturgia, em pensar na letra. Eu nunca mais faço um show como eu fazia antes do teatro. O teatro me faz pensar no roteiro, no que eu quero falar, no texto. Claro que eu não sou atriz, mas eu trouxe muito do pensamento teatral para a minha vida e isso mudou para sempre. Mas também é um pouco, né, Délia? Porque você interpreta também. Então, na interpretação de uma música ou de uma produção, você também precisa assumir a personagem do que o compositor quis dizer na sua música. Então, acho que também é um pouco... Acaba sendo um pouco atriz também, né? Sim, sim. E me diz uma coisa, você pode dar uma palhinha aqui para a gente de alguma coisa? Posso? Eu sou um pouco cara de pau, porque, assim, eu sou fã daquele fã que adora e quer ouvir e precisa estar ouvindo. E o pouco que eu vi você na live é uma coisa que envolve a gente. Eu acho que os nossos telespectadores que estão aqui nos escutando merecem também um pouquinho. Então tá. Então, vou pegar do álbum. Posso escolher uma música do álbum hoje, né? Por favor. Eu vou escolher uma que foi a primeira música que saiu. Foi o primeiro single que eu fiz. Eu descobri ela na live. Não foi nem na minha live. Foi na live de aniversário dos 75 anos do Ivan Lins. Foi essa música que eu fiz na live dele. Deixa eu ver. Eu queria, eu queria, eu queria um segundo lá no fundo de você Eu queria me perder Oh, me perdoa Porque eu ando à toa sem chegar Com mais longe se torno cais lindo é voltar É difícil meu caminhar Mas vou tentar Não me importa qual seja a dor Nem as pedras que eu vou pisar Não me importa Não me importa se é pra chegar Eu sei, eu sei De você fiz o meu país Vestindo festa Nem final feliz Eu vim Eu vim O amor É o meu país Sim, eu vim Sim, eu vim O amor É o meu país Sim, eu vim Ai, que lindo, Délia Olha, eu tô toda arrepiada Que lindo, que lindo, Délia Essa música é uma benção Do Ivan Lins Com o Ronaldo Monteiro de Souza É E foi um arrepio geral Pra mim pensar nela E foi o Claudinho Lins Quando me convidou Pra live de aniversário Falou, Délia Que música do pai Que você quer? Falei, pô Escolher a música do Ivan Poxa vida Difícil, né? Difícil E tem uma coisa Que eu sempre falo A gente escolhe a música Mas a música tem que escolher A gente também Isso é uma coisa Que é que nem relacionamento Não tem muita lógica aparente Eu pensei em várias Tocavam, falavam Poxa, é linda essa música Mas ela não tá entrando No meu feeling Quando eu cheguei nessa Eu falei Cara, essa música É o que eu quero pra mim Eu quero ela pra mim Vida para todos sempre Essa música é maravilhosa E essa música fala do amor Mais uma vez Ele fez nos anos 70 também E foi mal visto Porque juntar amor e país Na mesma frase Era errado Imagina A coisa mais certa do mundo O amor é meu país E essa doçura Que você imprime Délia Conquista Deixa a gente Com aquela sensação De elevação Sabe assim É muito gostoso Te ouvir Délia De verdade A tua doçura Que uma suavidade Eu entendo realmente O porquê Que as pessoas Conseguem conquistar O coração das outras Com a canção Com a música Porque Entra na gente mesmo Assim Me emocionou bastante E com esse Com essa emoção Com essa suavidade É que a gente vai Caminhando já Pro fim da entrevista Eu quero que as pessoas Fiquem com essa sensação gostosa Délia Quero te agradecer Muito pelo teu tempo Eu sei como você Andou ocupada Muito carinhosa Eu que te agradeço Sempre esse encontro A gente está junto Espero que a gente Esteja junto presencialmente Em breve Se Deus quiser Que bom Tomara que você venha Fazer uns shows Por aqui Por Portugal Por Lisboa Vou adorar Te encontrar Te encontrar E aí a gente fazer Uma entrevista Ao vivo Tete a tete Que eu quero te agradecer E te cumprimentar mesmo Mas aí já torcendo aqui Para que você esteja Com esse Grammy Nas mãos A gente vai comemorar De qualquer maneira Uma indicação O que for A gente vai comemorar Vamos estar juntos Já estamos comemorando Já estou assim Felicíssimo Já estou me sentindo Orgulhoso Como brasileiro Por ter você Representando a gente Dessa forma Tão bonita Tão doce Mais uma vez Querida Muito obrigado Muito sucesso Para você Luz Paz E esse amor Que você transmite Que retorne para você Sempre em grande Grande quantidade Porque você É isso É paz É amor Muito obrigado Obrigada querido Todo amor também Muita saúde E até Semi-breve Até Tchau Tchau